E as reuniões no Equador continuam com os ministros de Estado dos países da CELAC. De lá por telefone, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. O que define as prioridades para a cooperação na América Latina e no Caribe e declarações especiais sobre temas de interesse dos Estados-membros. Este ano foram discutidos recuperação de bens culturais, desenvolvimento energético e segurança alimentar, por exemplo. Depois disso, a prevista é uma declaração conjunta à imprensa e também vai ser feita hoje a transferência da presidência profeta do Equador para a República Dominicana. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo direto do Equador.